O terrível Moro, o devorador de mundos, foi uma grande ameaça para o Universo 7. Porém, com muito esforço, Goku e seus amigos conseguiram derrotar o terrível vilão e trazer novamente a paz ao Universo. Porém, essa paz durará muito pouco. Novos deuses mais poderosos do que os deuses da destruição são libertados e trazem consigo o desejo de reviver a suprema divindade, que no início dos tempos trouxe o verdadeiro terror aos 12 universos e nem o grande Zen-O pôde derrotar. Em meio a todas essas dificuldades, um novo deus da destruição surgirá. Goku ou Vegeta, um desses mortais que superaram todos os limites humanos, será aquele que preencherá essa vaga, superará o limite dos deuses e mudará o destino de todos os universos. Goten e Franks estavam treinando com os sete Céus Juniores na ilha do Android 17. Porém, mesmo lutando juntos, os dois chegaram à conclusão que seria impossível derrotá-los daquela maneira. Foi então que os garotos optaram por fazer a dança da fusão. Mas antes que eles pudessem concluir os passos, eis que aparece o Android 17. 17 foi até a ilha para avisar os garotos que tinha recebido uma mensagem de Kaioshin. Nessa mensagem, ele acabou se informando sobre a atual situação do universo. O Android diz aos garotos que a condição que existe para os dois ganharem um treinamento é que ambos consigam derrotar os sete Céus Juniores lutando sozinhos. Enquanto isso, no universo 6, Vados acaba de informar Goku que o planeta Yadorah era um planeta muito perigoso para o desenvolvimento do universo. E que diferente do planeta Yadorah do universo 7, os Yadorahs do universo 6 usavam seus poderes especiais para aniquilar raças inteiras por pura diversão. E que nesse momento, Goku que agora é um deus da destruição, terá que tomar uma grande decisão. Ele terá que escolher entre poupar o planeta Yadorah ou destruí-lo completamente. Após vencerem a batalha contra a elite de guerreiros dos magos celestiais, Paikuhan convida Kaioshin, Piccolo, Gohan e Majin Buu para o planeta dos deuses. Não está claro, pequeno Saiyajin. Para ficarem mais fortes, agora temos Majin Buu e Janemba em nosso território. Acabamos de declarar guerra contra o reino vizinho. Devemos nos preparar para o que está por vir. Chegando lá, Paikuhan explica a todos o que seria feito a partir daquele momento. Kaioshin e Majin Buu vão até a fortaleza divina, enquanto Gohan e Piccolo vão em busca de aumentar seus poderes. Após uma longa corrida atrás de um pássaro sagrado, Gohan esgota toda sua energia. Ah, e o meu nome é Vegeta. Enquanto isso, no universo 6, Goku ao enfrentar a fusão das meninas Saiyajins, acaba perdendo o controle. E o descontrole desse poder acaba o deixando completamente inconsciente. Nesse momento, o Goku estava acordando da sua última batalha contra as garotas Saiyajins Kale e Caulifla. Veja o que acordou, Sr. Goku. Droga, eu apaguei de novo, né? Até quando isso vai acontecer? Isso não pode se repetir. Eu tenho que enfrentá-las de novo. Se acalme, Sr. Goku. Eu acabo de levar as meninas ao planeta Sadala. Então o treinamento de vocês terá que esperar mais um pouco. Levou elas ao planeta Sadala? Mas por quê? Temos um trabalho a fazer. Eu acredito que isso vai te ajudar a entender um pouco mais do que é ser um deus da destruição. O que quer dizer com trabalho? Venha, eu te explico no caminho. E então, os dois saem do castelo e vão em alta velocidade para o espaço. E depois de alguns minutos, eles chegam a um planeta. Por que viemos até aqui, Sr. Itavados? Esse é o planeta Iadorat, do Universo 6. O quê? Isso é sério? Diferente do Universo 7, os Iadorats daqui são uma raça totalmente hostil. São perigosos. No geral, eles usam suas habilidades especiais para espalhar o caos por todos os planetas. Isso é terrível. Elas são bem diferentes do que eu conheci no Universo 7. Escute, Goku. O trabalho de um deus da destruição é impedir que esse tipo de coisa aconteça. Os Iadorats estão impedindo a evolução de outras raças. Destruindo civilizações inteiras por pura curtição. Isso está atrapalhando todo o equilíbrio do Universo. E é o seu trabalho por um fim nisso. Sim, você precisa acabar com esse planeta. Caso ao contrário, outros mundos serão destruídos. Milhões de vidas inocentes serão ceifadas. E tudo será culpa do deus da destruição. Então, Goku, o que você irá decidir? Acabará com esse planeta? Ou deixará que eles acabem com todos os outros planetas do Universo? O Goku já estava ciente do grande perigo que era deixar os seres daquele planeta com vida. Porém, para ele, era impossível destruir um planeta inteiro com incontáveis vidas. Ainda mais que Goku tinha um grande apego emocional pela raça dos Iadorats. E então, o Goku diz o seguinte. Senhorita Pados, me leve até lá. Primeiro, quero conversar com eles. Conversar? Não acho que vai adiantar de nada, Senhor Goku. Eu estive observando o comportamento dessa raça já faz alguns anos. E nunca vi nenhuma brecha para que eles possam mudar de lado. Eu preciso tentar. Quero que me leve até lá. Tudo bem então, vamos. E então, Vados e Goku adentraram o planeta em alta velocidade. E quando chegaram ao solo, imediatamente, dezenas de guerreiros da raça Iadorat apareceram no local. E assim, todos os Iadorats cercaram Goku e Vados. Porém, ao verem a vestimenta de Goku como deus da destruição, todos eles se curvaram sem pensar duas vezes. E então, o Goku, extremamente sério, logo pergunta. Quem de vocês é o ancião desse planeta? Um dos Iadorats informa que o ancião do planeta não estava naquele local. Mas, de repente, um Iadorate surge diante de Goku usando o seu teletransporte. Olá, Deus da destruição. Eu me chamo Pibari e sou o mestre ancião desse planeta. O que devo a honra de sua visita? E então, o Goku fica extremamente surpreso com o nome daquele Iadorate. Então, ele pensa o seguinte. Pibari? Até o nome dele é idêntico ao nome do senhor Pibara do Universo 7. E logo em seguida, o Goku diz o seguinte. Fiquei sabendo que vocês estão causando uma bagunça nos outros planetas. Me diz, por que estão fazendo isso? Eu sabia que aqueles bárbaros do outro lado iriam acabar dando problemas. Peço desculpas ao senhor. Ultimamente, nosso planeta está enfrentando uma grande crise. Uma guerra civil. Nosso povo está totalmente dividido em dois lados. Infelizmente, compartilhamos de ideias diferentes. Enquanto nós usamos nossas habilidades para segurar a vida de nosso povo, os bárbaros preferem espalhar o caos sem nenhuma empatia. Então, isso quer dizer que tudo isso é culpa dos seres do outro lado? Exatamente. Nos últimos meses, estamos tentando pará-los. Porém, todas as nossas investidas acabam em derrota. Está impossível controlar aqueles malditos. Me diga, senhor Pibari, aonde esses tais bárbaros estão? Venha, senhor Goku. Eu os levarei até eles. Espere, como você... Como eu sei seu nome? Bem, como você é o deus mais importante do universo, tomei a liberdade de aprender seu nome. Senhor Goku, esse homem acaba de ler sua mente. Entendo. Então você também tem habilidades. Digamos que eu sei de alguns truques. Certo, meus amigos. Se segurem em mim. Eu os levarei até os bárbaros. E então, Pibari, Goku e Vado sumiram com o teletransporte. E assim reapareceram em uma região muito distante. Uma região montanhosa. Chegando lá, o Goku foi duramente atacado por todos os Yadorates que se encontravam naquele local. O Goku não estava entendendo nada. Ele não entendia o porquê de toda aquela agressividade daqueles seres da raça dos Yadorates. Todos aparentavam ser animais selvagens sem nenhum tipo de consciência. E então, após se desviar e se defender de vários golpes daqueles guerreiros, o Goku chega a uma conclusão. Senhor Pibari, você acaba de salvar o seu planeta da destruição. Obrigado por me mostrar onde estava o problema. O que você irá fazer, senhor Goku? Goku, tem certeza disso? Já tomei minha decisão. E então, o Goku estica a sua mão e diz. Ok! E assim, todos os bárbaros simplesmente desaparecem em pó. Nessa hora, todos os Yadorates se teletransportaram para perto de Goku. E todos começaram a festejar, começaram a comemorar o sumiço dos bárbaros. E nessa hora, o grande mestre Pibari diz o seguinte. Nunca pensei que diria isso, mas obrigado, senhor Deus da destruição. Irei mandar meus alunos preparar um grande banquete para o senhor. Percebi que o senhor está com fome. Comida? É sério? Que demais! Já faz um bom tempo desde a última vez que eu comi alguma coisa deliciosa. Espere, senhor Goku. Lembre-se que está de castigo. Você não deve comer nada durante os próximos meses. Ah, só dessa vez, senhorita Vados, por favor. Não, senhor. Você está de castigo. E então, Vados arrasta o Goku para fora do planeta Yadorate. E assim, os dois vão de volta ao planeta da destruição. Três semanas depois. Senhor Goku. Acorde, senhor Goku. Por que me acordou tão cedo? Algo acaba de acontecer. Eu acredito que vai querer saber. É sobre o planeta Terra. O quê? O que aconteceu com a Terra? Preste atenção, senhor Goku. Acredito que não irá gostar do que eu irei te contar. Quando fomos ao planeta Yadorate, ao conversar com o mestre ancião, creio que se lembra de quando ele descobriu que seu nome era Goku. Sim, eu me lembro. Você me disse que ele leu a minha mente naquela hora. Aparentemente, ao ler a sua mente, ele não obteve somente a informação de qual era seu nome. Ele também conseguiu descobrir que você foi criado em um planetinho azul chamado Terra. Tá, mas o que isso quer dizer? Daquela vez eu me livrei dos bárbaros, não foi? Senhor Goku. Nunca existiu uma guerra civil naquele planeta. Quero dizer que você foi enganado, senhor Goku. O ancião Pibari era o verdadeiro vilão da história. Ele controlou a mente de metade dos seus fiéis para fazê-los acreditar que ele era a vítima ali. Não, é impossível. Isso não pode ser verdade. Pibari, ao ler sua mente, percebeu que você não teria coragem de destruir todo o planeta. E então aproveitou muito bem disso. Após te enganar, senhor Goku, Pibari e todos os seus fiéis se teletransportaram para o planeta Terra do Universo 6. E mataram todos os humanos, acabando com totalmente o planeta. O que? Não, não. Isso é mentira. E então, Goku começa a ficar extremamente triste, com raiva e confuso. Toda aquela culpa começava a tomar conta de sua mente. Você foi o culpado, senhor Goku. Todo o planeta Terra foi completamente destruído. E agora? Os Yadoras ocultaram sua presença com alguma de suas habilidades especiais. Agora nem mesmo eu sou capaz de localizá-los. Nessa hora, a culpa, o arrependimento, a tristeza e o ódio começaram a se fundir com a energia da destruição. O Goku novamente iria explodir o seu corpo em fúria. A energia da destruição estava matando o Sayajin. A energia de Goku era tão densa, era tão intensa, que os planetas ao redor da nebulosa, onde se encontraram o planeta da destruição, começaram a ser destruídos. Só a pressão da energia que saía do corpo de Goku começou a afetar todo o universo e todo o outro mundo. Até mesmo o senhor N. Madaiô do Universo 6 ficou com medo. Ele, ao ver aquela situação, ao ver toda aquela energia, chega a uma única conclusão. Se esse garoto não controlar essa energia, o universo inteiro será completamente destruído. E quando tudo parecia ser o fim por causa daquele descontrole de Goku, o Sayajin simplesmente desmaia. Porém, ao desmaiar, a consciência de Goku entrou em uma espécie de outra dimensão. A mesma dimensão que ele usou para encontrar a energia da destruição lá nos seus primeiros dias de treinamento com o Avados. O Goku, ao acordar naquela outra dimensão dentro de seu corpo, estava extremamente calmo. Por que eu estou aqui? O que aconteceu comigo? E então, o Goku escuta uma voz logo acima dele. Finalmente posso conversar com você pessoalmente. Como é que eles te chamam mesmo? Ah é, sou um Goku. E então o Goku, ao olhar para cima, percebe que tinha alguém extremamente parecido com ele. Quem é você, maldito? Por que você se parece comigo? Eu me parecer contigo? Não me faça rir. É você que se parece comigo. Eu sou o Sayajin original. Se explique, agora! Ora, ora. O senhor Sayajin de bom coração está com raiva? Acho que devo me apresentar. Aquela figura misteriosa que se parecia com o Goku, avança em alta velocidade e aparece diante do Sayajin. E com um único movimento, ele perfura o peito do Sayajin, que faz Goku cair imediatamente ao chão. Agora há pouco você perguntou quem sou eu. Pois bem, eu me chamo Kakaroto. E eu sou a própria energia da destruição. Nesse momento, está acontecendo uma grande batalha de treinamento envolvendo o Goten, o Trunks e os sete Cell Juniores de uma vez só. Tanto o Goten quanto o Trunks estavam transformados em Super Sayajin. Mas, parece que somente essa transformação não era o suficiente para derrotar os filhotes de Cell. Escute, Goten. Nesse ritmo nunca vamos conseguir. Não importa quantas vezes a gente tente, eles não são normais. Então você também percebeu, Trunks? Sim, aparentemente esses caras têm todas as habilidades do meu pai, do seu, do Sr. Piccolo e de todos os outros. Não sei quem são eles, mas será possível derrotá-los sem a fusão? Certo, vamos lá. E então, o Trunks e o Goten começam a fazer os passos da fusão. Mas, eles param tudo quando eles escutam uma voz que chega calmamente por trás deles. Essa voz era do Android 17. Ei, garotos, escutem aqui. O quê? É o número 17! Tenho um recado do Kaioshin pra vocês. Espera! O que o Kaioshin quer com a gente? Por acaso tem alguma coisa a ver com aquelas energias estranhas? É isso aí, pequeno Trunks. Como vocês já devem saber, há poucas horas atrás, um grupo inimigo acabou invadindo esse planeta. Felizmente, nossos inimigos dessa vez não eram tão fortes. E já foram derrotados. Mas outro ataque pode acontecer a qualquer momento. E dessa vez não temos muitos aliados para nos ajudar. A Terra se encontra sem os pais de vocês. Sem o Gohan e sem o Piccolo. E nem mesmo o Majin Buu está por aqui. O quê? Cadê o meu irmão e o Sr. Piccolo? Quando eu conversei com o Kaioshin, não deu pra entender muito bem o que ele quis me dizer. Porém, uma coisa eu entendi. Gohan e os outros estão treinando. Pois dentro de aproximadamente seis meses, os universos vão ser atacados. Agora há pouco, o Kaioshin conversou comigo. E me pediu para preparar vocês dois para o que está por vir. Pois toda ajuda seria necessária. Sério? Mas que demais! Finalmente uma batalha que vamos participar! Ouviu isso, Goten? Quem, Trunks? Mas sabe, pra falar a verdade, eu não tô muito afim de treinar vocês dois. Vocês nem conseguem lutar se não usarem. Como é que vocês chamam mesmo? Fusão. Como é? Isso mesmo. Se querem participar da próxima batalha, vocês precisam no mínimo conseguir derrotar esses sete. Mas número 17, isso é impossível! Pra falar a verdade, eu lutando sozinho sou tão forte quanto dois deles. E o Goten não fica muito longe disso. Então, lutando juntos, nossa força só consegue empatar com quatro deles. É uma pena. O Gohan, quando ainda era mais novo do que vocês dois, conseguiu derrotar os sete com extrema facilidade. Sério? O meu irmão conseguiu vencer todos eles sozinho? Bem, eu não estava lá. Mas foi o que fiquei sabendo. Então, se vocês querem participar da próxima batalha, vocês precisam pelo menos derrotar os sete enquanto lutam sozinhos. Então, valendo! Juniores, ataquem! Gilmer jazia em um cenário de desespero. Sob o topo de uma colina, os corpos de seus companheiros da Elite 16, que falharam na missão de coletar energia dos terráqueos para o despertar de Zarate, estavam os falhados. Cada um deles morreram pelas garras dos recém-chegados nove dominações. O único time a serviço dos magos celestiais que era mais poderoso que eles. Gilmer gera duas shurikens de energia em suas mãos, as lançando contra o líder das nove dominações. O ataque é destruído em partículas, após o líder renegar com um aceno de mão. Por que você fez isso? Nós servimos ao mesmo mestre! Vocês estavam cientes das condições desde que entraram. O líder diz... Falhar em uma missão a serviço dos magos celestiais só significa uma coisa. Ele ergue sua mão direita, carregando energia vermelha. Morte! E assim, a vida de Gilmer é ceifada. Ao menos o time de Araco conseguiu coletar uma boa quantia de energia. A segunda elemental diz... Mas... Eu estou bem curiosa quanto ao poder desses tais terráqueos. Que tal dar uma olhada por aí? Faço das suas as minhas palavras. O líder diz... Estou sentindo dois Kizem ascensão um pouco longe daqui. Se formos rápido chegaremos lá a tempo de ver quem são. Vamos lá, nove dominações! Vamos ver do que esses terráqueos são capazes. E confirmar que não fizemos o julgamento às pressas quanto à Elite 16. E assim, eles disparam em direção à fonte de poder. Goten e Trunks continuavam seu combate contra os Cell Juniores, os quais totalizavam sete. Transformados em Super Saiyajin 2, eles deslizavam acima das árvores da Ilha dos Monstros. Chocando seus punhos e desferindo chutes de alto impacto. Pressionados pela velocidade e combinação dos poderes dos pequenos guerreiros. Fazer um gol! Goten dispara o clarão dourado ao levar as mãos à testa, emboscando dois dos Cell Juniores que foram atingidos em cheio. Peguei vocês dessa vez! Goten comemora, quando vê que eles regeneravam seus corpos em alta velocidade. Os dois mostraram a língua, provocando Goten. Você não vai conseguir nos pegar novamente, seu otário! Os Cell Juniores geram Kienzans ao erguerem os braços, os lançando contra Goten, que desvia por pouco dos ataques. Logo em seguida, os obliterando com esferas de energia. Essa foi por pouco. Espera aí, cadê o Trunks? Nesse momento, uma explosão de energia dourada ocorrerá sob os céus, revelando Trunks a sair do meio da linha de fogo de cinco Cell Juniores. Corre! Goten! Eles estão cada vez mais sanguinários! Goten e Trunks se colocam lado a lado, ambos sob os poderes do Super Saiyajin 2. Vamos ter de lutar juntos se quisermos ter alguma chance! Se despertarmos o Super Saiyajin 3, eles não darão bem para o cheiro! Goten olha para os lados, vendo os Cell Juniores os cercando. Agora! Ambos iniciam um disparar incessante de esferas de energia douradas, que vão invadindo o campo de ataque das criaturas. Estão gostando disso? Com toda certeza estamos! Uma voz nada familiar ecoa, quando chamas vorazes invadem o local, ateando fogo a tudo. Queimem! Queimem, terráqueos! Queimem! O autor do ataque era Takibi, uma das nove dominações a serviço de seu líder Suisei. Naquele instante, número 17, que patrulhava a ilha, ficou em alerta, criando um escudo defensivo no local, onde o inimigo recém-chegado se revelara. Ele foi até lá e, ficando à espreita, contemplou o cenário atual. Nove guerreiros jaziam cara a cara com Goten, Trunks e os Cell Juniores, cada um muito peculiar. Se eu revelar minha presença, não poderei proteger os animais com eficácia. Número 17 pensa consigo mesmo. É melhor eu deixar essa com Goten, Trunks e os outros, e esperar que tenham a perspicácia de guiarem a luta para longe daqui. O que vocês querem de nós? Goten indaga, furioso por ter seu treinamento interrompido por alguém que claramente tinha más intenções. Vocês, por acaso, pertencem àquele grupo maligno que invadiu a Terra há pouco tempo? Não ouse nos comparar com aqueles fracotes da Elite 16. Nós somos as nove dominações. O time de guerreiros mais poderosos a serviço dos magos celestiais. Suisei, o líder, revela. Estamos aqui porque sentimos o seu Ki, e julgamos que vocês podem ser interessantes. Tendo em vista que muitos dos vermes da Elite 16 falharam na missão de derrotar os terráqueos. E coletar a energia necessária para o Supremo despertar. Então vocês estão aqui para lutar com a gente? Trunks pergunta, exibindo um leve sorriso. É, parece que estamos ficando importantes. Goten, está na hora de lutarmos lado a lado com os nossos amiguinhos aqui. O que acham da ideia, pequenos céus juniores? Parece que será divertido. Uma das pequenas criaturinhas exclama. Vamos lá pessoal, acabem com eles. Foi mais fácil do que eu imaginava. Kori diz, se colocando em guarda. Permissão para matar? Suisei Sama. Hum, permissão concedida. Suisei encara a revoada de guerreiros vindos em sua direção, com um leve sorriso. Quando o choque ocorre, num vendaval, os guerreiros se dispersam, num combate um contra um, a toda velocidade. Goten enfrentava Takibi, enquanto Trunks enfrentava Jishin. O restante deles, Suisei, Kyofu, Kinzoku, Purasa, Kori, Yogan e Mokusai, faziam frente aos céus juniores, que agora lutavam separados. Hahahaha, vocês não valem nada! Não passam de lixo! Suisei desfere um golpe de palma, que se revela num colossal pulsar de água. Eis que uma torrente de pedras percorre o ar, as quais Trunks vai destruindo com seus socos e chutes, até se ver cara a cara com Jishin. Que poderes estranhos! Vocês se utilizam da energia da natureza para lutarem! Trunks estende o braço direito, carregando energia. Na verdade, utilizamos nossa própria energia, mas sim, conseguimos nos conectar facilmente com a energia ao nosso redor. Jishin atravessa o Big Bang Ataque de Trunks facilmente, o pegando pelo pescoço e mergulhando junto dele, numa espiral de alta velocidade, com ambos atingindo o chão. Cada um de nós domina um dos novos elementos essenciais da natureza. E é daí que vem o nome da nossa organização. Não que ouvir isso antes de morrer vai importar alguma coisa. Trunks desfere um chute nas regiões baixas de Jishin, a tempo de desviar do golpe final do guerreiro, o qual agora fazia uma expressão cômica de dor. Se está pensando que será tão fácil, precisa rever seus conceitos! Burning Gear Ataque! Ao mover as mãos em alta velocidade, ele dispara a esfera de energia dourada, a qual atinge Jishin direto no rosto. Próximo dali, atravessando a torrente de fogo que se alastrara pelos céus, Goten invade o campo de ataque de Takibi, desferindo socos e chutes, os quais o invasoria esquivando e rebatendo. Goten então atinge um soco direto no estômago de Takibi, até que percebe algo. Ai, ai, ai! Minha mão está queimando! Ele vê que o punho que usara para atingir Takibi, ficara levemente chamuscado. Você por acosa é feito de que, maldito? Quando estou conectado com o mundo ao meu redor, meu corpo todo se torna uma massa incandescente de puro calor. Takibi ri malignamente. Aquele que tocar meu corpo irá se queimar cada vez mais, até não conseguir mais lutar. Então, vai encarar? Isso só significa que eu tenho que evitar um confronto direto. Goten guia os braços ao lado direito do corpo e carrega a energia azul. Kamehame! Ele sorriu ao disparar o canhão de energia contra Takibi. Burning Explosal! Takibi invoca ao Kamehameha de Goten o atingir em cheio, fazendo um pilar de energia cor de fogo se expandir e livrar seu corpo da destruição. Estamos só começando, pivete. Acredito que será interessante. Afinal, vocês são meio mais fortes do que esses lixos dos seus amiguinhos. O quê? Goten olha para a direção onde Takibi apontara, vendo que os Cell Juniores estavam tendo dificuldades contra os outros membros das nove dominações. Entendo. Quando eles lutam juntos, conseguem criar combinações de ataque que nos superam facilmente. Mas ao lutarem sozinhos, não somos poderosos quando parecem. E cairão um a um na mão dos meus queridos amigos. Takibi envolve seu corpo em chamas ardentes. Assim como vocês cairão pelas minhas mãos. Kyofu criara um vendaval que elevara um dos Cell Juniores ao alto. Assim lá, o atingindo com uma pressão de ar esmagadora. Kinzoku desferira um golpe com uma lâmina prateada gerada a partir de seu próprio braço, rompendo o ombro de um dos pequenos Cellos. Kurasa prendera um deles em um fluido transparente ao chão, efetuando um disparo direto em sua cabeça. Kori congelara o corpo de um deles, que tentava se libertar da prisão, devorando o gelo ao seu redor. Yogan emboscara outro, guiando a torrente de lava em seu encalço, o fazendo correr por sua vida. Mukusai crava um toco de madeira no tronco do sétimo, almejando agora desferir o golpe final em sua cabeça. Droga! Os Cell Juniores não estão dando conta ao lutarem separados! Trunks analisa lá de cima, enquanto desvia da gigantesca pedra atirada por Jishin. Se continuar assim, nossos parceiros de treino irão ser destruídos! Trunks se lança contra o corpo de Jishin, o atingindo com um soco de alta potência, o lançando como um meteoro em direção ao mar. Os pequenos Cell Juniores fugiam das investidas dos sete guerreiros invasores, se agrupando sob um rochedo, ao colocarem as mãos sobre o ombro um do outro. Eles então começam a brilhar, com uma aura opaca vaporizando de seu corpo. Se não podemos crescê-los sozinhos! Eles dizem em uníssono. Então o faremos juntos como um só! O clarão invade o campo de batalha, deixando os membros das nove dominações surpresos. Ah, que nostalgia lutar usando esse meu velho corpo! Céu diz, ao se revelar em sua forma perfeita, de pele azul clara, ao invés de pele verde. Então vocês eram apenas partes de um outro ser, e isso está ficando interessante. Na verdade, éramos todos filhos de Cell. Ao utilizarmos da assimilação proveniente do DNA de Piccolo em nosso interior, podemos unir os sete em um só, se tornando uma cópia fiel de nosso pai. O novo Cell responde, só que muito mais poderosa. É isso que vamos ver. Vamos lá, dominações! Juntos o faremos em pedaços! Não se deixem enganar pelas aparências. Que o massacre comece! Cell começa a disparar tiros de energia dourada, os quais invadiam a área onde seus oponentes se encontravam. Os obrigando a se dispersarem. Hum, venham, patifes miseráveis! Venham para a morte! Daipo, passe! Kyofu desliza num voo rasante, levando seu punho rumo ao queixo de Cell, que desvia. Mas é levado pela ventania proveniente do ataque, sendo lançado para trás. Onde Kinzoku jazia pronta com sua mão direita transfigurada numa clava de metal. Kinzoku desfere a clava a girar em seu braço contra as costas de Cell, atravessando seu tronco. Cell leva a palma das mãos para trás e desfere tiros de energia dourada, os quais atingem Kinzoku a fazendo recuar ferida. Enquanto ele encarava a chegada de Purasa, Kori e Yugan. Acabem com ele por mim, pessoal! Kinzoku cai em queda livre a verter sangue. Plasma detonation! Purasa invoca. Nesse momento, uma chuva torrencial de plasma grudento percorre a área onde Cell se encontrava, cobrindo seu corpo e limitando seus movimentos. Agora, pessoal, a nossa chance de vingar a Kinzoku! Ice Spears! Kori desfere várias lanças de gelo, as quais cravam no tronco de Cell, dando espaço para Yugan realizar seu ataque sem problemas. Acaba com ele, Yugan! Erupção das trevas! E o Yugan ruge, disparando uma rajada de lava das palmas abertas de suas mãos. Morra, criatura! Cell é atingido em cheio pela torrente de lava. Os três guerreiros contemplam o corpo carbonizado de Cell quando ouvem uma rachadura. Do interior da carapaça queimada, Cell, de pele azul clara, sai Ileso, levando as palmas das mãos à testa. O clarão branco invade o campo de batalha, cegando Purasa, Kori e Yugan. Hum... Acabou! Purasa! Kori! Yugan! Kyofu clama pelos seus, mas já era tarde demais. Cell perfura o coração de Purasa, a fazendo cair em queda livre e a espirrar sangue. Kori é atingida com um canhão de energia dourada direto no tronco, que é atravessado de ponta a ponta. Cell ia decepar a cabeça de Yugan, mas o mesmo recua a tempo. Eu posso não ver nada, mas ainda posso ouvir. Minha audição é mais aguçada que o normal. Então, menor movimento, até mesmo de uma fera como você, é perceptível a minha audição acima da média. Yugan recua a toda velocidade. Essa é uma boa hora. Kyofu, Suisei, Mukusai, de vocês fazerem alguma coisa. Last game! Kyofu, lamentando a possível morte dos seus, começa a girar em torno de si mesmo, gerando um vendaval insano, que ia tornando o equilíbrio da técnica de voo de céu abalado. Destrói o Elon! Mukusai, convoca troncos de árvores da Ilha dos Monstros, os quais percorrem os céus, levados pelo vendaval, travando o corpo de céu numa prisão de árvores. Acho que já está bom. Kyofu, agora fica com Suisei. Tudo bem. Kyofu para de girar, findando a ventania. Quando Suisei direciona a palma de sua mão estendida, apontando na cabeça de céu aprisionado. Não tenha piedade, Suisei! Vamos ensinar uma lição a esses malditos terráqueos! Pressure is lighting! A pressão de gotículas em alta velocidade destrói a cabeça de céu, ao passo que a prisão de Mukusai se finda. Agora só restam os dois garotos. Parece que Takibi e Gixi estão tendo um certo trabalho para dar conta deles sozinhos. Agora só restam três. A voz de céu ecoa, ao passo que as figuras de Mukusai e Kyofu se esvaíam em sangue, enquanto despencavam diante de seus olhos. Surpreso? Careca desgraçado. Pois é. Minha célula central foi movida a tempo, então pude regenerar meu corpo, mesmo após ter minha cabeça destruída. Maldito, merda! Suisei estava perplexo ao ver os corpos de seus aliados caídos à beira-mar. Você vai pagar caro por tal humilhação, terráqueo e mundo. Se prepare para contemplar a... O corpo de Suisei começa a brilhar em processo de transformação. Quadrant Divination! De pele azulada, tremeluzindo como água, os tribais de sua careca agora se alastravam por seus braços. Sua tanga se tornava um saiote que descia até a altura da canela e em seus punhos agora se encontravam braceletes negros. De olhos azul escuro, ele encara céus sem temor. Guiando ambos os braços à altura do peito, ele exibe uma pequena demonstração de poder. Está vendo agora, criatura, o que o mero aceno dos meus braços podem fazer? Suisei indaga ao passo que o mar ao redor da Ilha dos Monstros começara a se agitar violentamente. Você foi forte o bastante para me fazer utilizar da minha transformação, algo que só uma outra pessoa foi capaz de fazer. Então agora sofra as consequências disso! Suisei escancara a boca, vociferando. Aguante que deve! A luta entre céu e Suisei continuava no alto dos céus, fazendo chover sob a Ilha dos Monstros. Número 17 continuava a proteger os animais da ilha dos danos da batalha, enquanto observava a tudo de longe. Por mais que céu retornou, o líder deles é realmente uma ameaça perigosa. Número 17 via as ondas se agitarem em torno da Ilha dos Monstros, aqui e ali. Caso esse monstro queira, ele pode destruir esse lugar num piscar de olhos. Se continuar assim, precisarei intervir. Uma rajada de fogo passa rasante sob o topo das árvores, e junto dela, um guerreiro de cabelos dourados. Goten e Trunks parece estar numa luta pau a pau contra esses dois. Acredito que esses sejam os três membros mais fortes dessa organização. Só pode ser isso. Do contrário, já estariam derrotados. Droga! Ele é forte demais! Goten, sob os poderes do Super Saiyajin 2, é arremessado contra uma rocha, a qual se espatiza, contemplando a rajada de chamas vir ao seu encontro. Tenho que subir de nível! Ele desliza para o lado, escapando da morte por carbonização por pouco, se colocando de pé num salto. Mas tem gol! De mãos unidas à testa, ele atinge o canhão de energia dourada contra a Takibe, e é lançado aos ares. Tenho que manter a calma e acessá-la mais uma vez. Agora sozinho. Trunks, revestido pelo manto em relâmpagos do Super Saiyajin 2, desvia do golpe de mãos unidas de Jishin, o qual atinge o solo, partindo-o ao meio. Jishin então sorri, indo para o abraço, quando Trunks salta por cima de seu ombro e se vira rapidamente ao invocar o Big Bang Attack, que atinge as costas da fera, que afunda em uma cratera. Jishin se levanta como se nada fosse, mesmo seu corpo estando bastante ferido. Se eu quiser ter chances de vencer esse desgraçado, tenho que alcançar um novo nível! Os músculos de Trunks tremiam. Eu e Goten sempre lutamos juntos, e com a fusão conseguíamos façanhas incríveis. Mas agora, esses inimigos, eles já sacaram que não devem nos deixar lutar lado a lado. Teremos de alcançar nossos poderes máximos por nós mesmos! Teremos de arriscar nossas vidas! Trunks tenta manter a calma, quando arqueia as costas e respira fundo. Lá no alto, céu desfere um Macan Kossapo, que perfura a esfera de água que Suissei lançara contra ele, a inutilizando. Eis que as ondas do mar convergem aos céus, gerando um tridente gigante de água. O mundo começa a tremer, ao passo que as ondas ficam cada vez mais violentas. Não consegue ver! O mundo inteiro treme perante a minha presença! Suissei se gaba, empunhando o gigante tridente de água como se nada fosse. Nem mesmo uma criatura poderosa como você poderá fazer frente a isso. Eu sou o líder das nove dominações, o candidato a se tornar o próximo mago dos elementos! Vai continuar se achando aí? Ou irá se atentar aos verdadeiros autores dessa manifestação catastrófica? Céu indaga, deixando Suissei confuso. Se o mundo está tremendo, e as águas agora se agitam como se estivessem em guerra, isso é responsabilidade de apenas dois garotinhos. O que foi? Está tão aflito que não consegue dizer nada? Céu gera dois discos de energia em suas mãos, enquanto lá embaixo, Goten e Trunks revelavam sua arma mortal. Finalmente conseguimos, Trunks! Goten ofegava, com cabelos dourados caindo abaixo da cintura. Nossa arma secreta para derrotar esses caras! Goten e Trunks finalmente despertam o Super Saiyajin 3 por conta própria, abalando as estruturas do mundo. O combate contra Takibi e Jashin continua, ao passo que Céu encara seu inimigo mais mortal. Goten e Trunks acabaram de despertar o Super Saiyajin 3 sem estarem fundidos. Goten confrontava Takibi, a dominação do fogo, enquanto Trunks lutava contra Jishin, a dominação da terra. Naquele momento, Suisei, em sua transformação Water Divination, contemplara o Supremo Despertar dos Jovens Guerreiros, ficando surpreso pelo efeito que isso causara na terra. Então quer dizer que a terra treme perante a presença desses garotos, e não perante a minha? Isso é imperdoável! Simplesmente imperdoável! Suisei parecia furioso. Suisei move seu tridente, guiando-o de encontro a céu, que sorria com desdém. Hum... Pensou que invadiria a Ilha dos Monstros e sairia sem mais nem menos? Seu indaga, desviando do golpe de foice e atirando um Kikorho contra Suisei. Achou errado, otário! Goten atravessa a torrente de chamas de Takibi como se nada fosse, com seus longos cabelos dourados a se agitarem. Sem sobrancelhas e de olhos verdes, ele encara a figura de Takibi, antes de atingir a voadora direto no peito, o arremessando longe. Goten reaparece próximo ao mar e desfere um gancho, atingindo as costas de Takibi e partindo sua armadura em pedaços, ao lançá-lo ao alto dos céus. Lá no alto, Goten desfere o chute direto no tronco, ao contemplar o corpo de Takibi se chocar contra o solo da Ilha dos Monstros. Seu seu maldito! Takibi levanta, cambaleante. Quem diria que tinha todo esse poder guardado? Vai pagar caro por isso! Um manto de chamas envolve o corpo de Takibi. Fire! Execution! Ele dispara a toda velocidade rumo a Goten. Super! Goten vinha numa aura dourada a toda velocidade. Golfe do dragão! O choque ocorre, com ambos terminando em extremidades opostas. Eis que a figura do dragão serpente dourado se manifesta aos céus, ao passo que o manto de fogo de Takibi é cessado, com o mesmo despencando nocauteado. Goten havia vencido a luta. É isso aí! Agora que despertamos o Super Saiyajin 3, somos invencíveis! Enquanto isso, Trunks desviara da chuva de rochas de Jishin. Logo em seguida, o atingindo com um soco direto no rosto, o fazendo rodopiar pelo ar. Jishin então recua a toda velocidade e expande seus músculos, ficando com a aparência monstruosa. Ao passo que desfere um golpe de mãos unidas, direto na cabeça de Trunks. O jovem híbrido Saiyajin segura os punhos unidos de Jishin com seus braços e desfere um chute direto em seu estômago, o fazendo cuspir sangue. Por que está tão quieto? Trunks, sob os poderes do Super Saiyajin 3, indaga. Por acaso o gato comeu sua língua? Que força descomunal! Jishin sente seu corpo ser arremessado. Como você se tornou tão poderoso só por causa que o seu cabelo cresceu? Isso não é possível! Ele bloqueia o primeiro soco e o segundo. Mas logo em seguida, é atingido pelo terceiro e pelos subsequentes, terminando a ser lançado ao solo da ilha. Droga! Terei que gastar todas as minhas energias nesse ataque! Jishin, o colosso de pele escamosa azul piscina, diz... Grau de Desolation! Naquele momento, a crosta da Ilha dos Monstros, em que ele jazia de pé, começou a se desmanchar e se aglomerar em pleno ar. Se irá utilizar seu ataque mais poderoso? Trunks abre os braços, carregando a energia dourada. Pode apostar que vou usar o meu! Receba! É o seu fim, garoto! Jishin lança uma chuva gigantesca de pedra, que se materializam em esferas de energia branca, seguindo um ritual de destruição. O golpe do Resplendor final! Trunks leva seus braços à frente e dispara o colossal canhão de energia dourada. Num piscar de olhos, a energia varre as esferas de Jishin como se nada fosse, seguindo em direção ao mesmo que não teve tempo de reação. A figura de Jishin é consumida pelo poder de Trunks, desvanecendo. Jishin termina nocauteado em meio ao solo destruído, enquanto Trunks, com um sorriso no rosto, fazendo um sinal de joia para Goten, que também terminará seu combate. Suisei contempla seu tridente de água ser destruído pelo Kamehameha de céu, tendo que partir para o mano a mano. Ambos estavam numa disputa acirrada de socos e chutes, até céu encontrar uma brecha e o atingir com um gancho de direita, fazendo-o retroceder alguns metros. Logo em seguida, lançando um pulsar de energia dourada, que atira o corpo de Suisei longe. Se prepare, mago! Céu guia os dedos indicador e médio próximos à testa, carregando uma energia dourada. O raio em espiral segue até o corpo de Suisei. Quando estava prestes a perfurá-lo, uma figura o chuta para o lado e se coloca na linha de fogo, o salvando da morte. Essa figura era a Yogan da Dominação de Lava. Então ainda está vivo no final das contas? Não só vivo, como minha cegueira causada por aquele seu ataque anterior sumiu. Yogan cospe sangue ao revelar o buraco no tronco causado pelo Makanko Sapô, ao passo que um Suisei boquiaberto o contemplava. Lorde Suisei, prepare seu ataque mais poderoso! Eu dou conta dele enquanto isso! Yogan dispara a toda velocidade, deixando Suisei para trás. Quem diria que de todos eles? Suisei diz... Seria você a ficar ao meu lado no final. Suisei se coloca em posição, cerrando os braços na altura do peitoral, de pernas afastadas, enquanto invocava as águas do oceano, gerando um grande paredão de água atrás de si, os quais se manifestaram logo em seguida como gigantescas lanças de água. Water! Obliteration! lava! Explosão! Yogan varre o local onde Cell se encontrava com sua lava. Porém, o monstro se revela ileso ao regenerar-se, logo em seguida, cravando suas garras no tronco de Yogan ao encará-lo sem piedade. De nada adianta, Cell! Você perdeu! O corpo de Yogan cai ao relento, enquanto Cell via ao horizonte as milhares de lanças de água com suas pontas afiadas. Ele leva o braço direito à frente, cerrando o punho esquerdo, ao arquear levemente as pernas, ao passo que um clarão vermelho tremeluzente se apossa de seu corpo. Cai o quê? Cell, agora com seu poder multiplicado, encarava a fúria de Suisei, partindo em direção à chuva de lança, desviando de todas elas como se nada fosse. Achou que iria acabar comigo, não é? Cell, sob o manto vermelho do Kaioken, desfere um chute direto no rosto de Suisei, que barra com sua mão esquerda. Meu alvo nunca foi você! Suisei sorri malignamente, enquanto a chuva de lanças perfurava os escudos de 17, causando uma devastação na ilha dos monstros. A essa altura, aqueles jovens guerreiros já foram derrotados pelos meus poderes, e isso significa que só falta você, seu velho maldito! Uma última lança desce dos céus, cravando no crânio de céu, que cai para trás, inanimado. Logo atrás de Suisei, as figuras de Goten, Trunks e número 17 surgem, desferindo os canhões de energia dourada. Ele é tragado pelos ataques, caindo em queda livre, até atingir o chão num baque seco. Parece que não enxergou através de nossa estratégia, não é mesmo? Cell reaparece, ileso, ainda sob o manto vermelho do Kaioken. Essa é a vantagem de termos treinado duro nos últimos tempos. Ele aponta a palma de sua mão para a cabeça de Suisei, que retornará à sua forma base. Suas últimas palavras? Nós! Suisei ergue suas mãos, manipulando as águas longe dali. Nós voltaremos! Nós iremos acender e exterminar todos! Suisei dispara para o lado num rasante, quando guia aos céus os corpos das oito dominações derrotadas em batalha. Envoltos por esferas de água, Suisei foge, disparando a toda velocidade e sumindo em direção aos céus. Lá embaixo, Cell desativara o Kaioken, exibindo um leve sorriso ao ver Goten e Trunks desativarem o Super Saiyajin 3. Número 17, então, se aproxima e diz... Que bom que no final deu tudo certo! Esse maldito se foi! E a ilha está salva! Agora só vamos ter que reflorestar alguns trechos e terraplanar o solo em outros. Mas fora isso, nenhum animal foi morto. Então tá tudo bem. Número 17, então, exibe um sorriso de canto de boca. Ao que parece, o treinamento deu resultado. A Terra tem poderosos guardiões agora! O treinamento só está começando! Goten exclama... O Super Saiyajin 3 não será o nosso limite, não é mesmo, Trunks? É claro que não! Em breve atingiremos poderes divinos, assim como nossos pais! Trunks diz confiante... Isso se o Cell concordar em nos ajudar em nossos treinos novamente! Cell acena com a cabeça, cerrando os punhos. Quando os três reiniciam o treinamento naquele mesmo momento... Vamos quebrar nossos limites! Após atravessar a hiperdimensão e se dirigir ao caminho inviolável que levava até seus amos, Suissei chegara à morada dos magos celestiais. Agora, ajoelhado perante Odissu, o mago dos elementos, rodeado pelos corpos de seus companheiros, e lhe lamenta. Infelizmente, subestimamos o inimigo, Odissu Samar. Suissei fazia força para não sucumbir ao terror da presença dos magos celestiais. Uma fusão de sete guerreiros foi realizada, o que resultou em nossa queda. Sei que isso é imperdoável, então, se esse for o meu fim, aceitarei de bom grato. Jexique e Tabiki também estão vivos. Odissu diz, caminhando calmamente de um lado para o outro. Os outros já estão mortos. Praticamente não vejo sentido algum em salvá-los. Eu poderia destruir-os aqui e agora. Mas como você não implorou pela vida, acho que vale a pena lhe dar uma segunda chance. Odissu ergue os corpos de Jishin e Takibi no ar e suga toda a energia vital deles, os matando em seguida, guiando essa energia ao corpo de Suissei. Com isso já tem o poder suficiente. Milorde? Suissei indaga, sem olhar para Odissu. Aqui devo a honra. Você já tem o poder suficiente para iniciar o treinamento celestial. Suissei. Odissu revela, deixando Suissei estupefato. Se sua ambição é se tornar um mago celestial, precisará se tornar mais poderoso. Você será a nossa arma secreta para a batalha final pelos Sete Reinos. Entendo. Suissei se levanta, após Odissu acenar para que o fizesse, lhe estendendo a mão. Darei minha vida pela missão dos magos celestiais. Me tornarei tão poderoso que irei esmagar aqueles três em um único golpe. A determinação de Suissei, o guerreiro que almejava se tornar um mago celestial, é reconhecido por Odissu, seu mais novo mestre. Goku recupera a consciência e sem entender muito o que estava acontecendo, ele abre seus olhos e se depara com o Kakaroto, virado de costas olhando para o vazio daquela dimensão. Então quer dizer que esse tempo todo era você que me causava aquelas sensações estranhas quando eu me transformava em um Deus Super Saiyajin? Sabe, eu tentei. Tentei me tornar a verdadeira destruição que esse universo sempre precisou. Mas sabe de uma coisa? Depois de tantas tentativas, eu nunca consegui. Do que você está falando? Son Goku. Um Saiyajin encontrado na Terra quando ainda era uma criança. Foi adotado por um velho artista marcial chamado Son Gohan. Desde então, a pureza e a bondade tomou conta do seu coração. Poupando a vida de seus inimigos mesmo quando eles matavam todos os seus amigos. Piccolo. Frisa e Majin Buu. Sinceramente, de quem foi a ideia de transformar um idiota desses em um Deus da destruição? Escute. Eu nunca quis me tornar um Deus. Isso de fato não combina comigo. Eu não consigo matar milhões de pessoas e acabar com planetas com tanta facilidade quanto aqueles caras. Porém, eu estou fazendo isso por dois motivos. O primeiro é que eu não tenho muita escolha. O senhor Zinho que me colocou aqui. E segundo que eu preciso ficar mais forte custo que custar. Meus amigos precisam de mim. Ora, você foi o grande escolhido do Todo-Poderoso. Isso é uma grande surpresa pra mim. Olha, Goku. Eu não quero te matar. Apenas quero trocar de lugar com você. Você mesmo admitiu que não é capaz de destruir um planeta. Você provou isso ao poupar o planeta daqueles caras. E olha só o que aconteceu. O velho planeta Terra com milhões de inocentes acabou sofrendo as consequências. Você precisa entender que o posto de um Deus da destruição requer tomar difíceis decisões. E não hesitar quando algo precisa ser feito. O dever de um Deus é simplesmente manter o equilíbrio em seu universo. Seja criando ou destruindo. Não existe lado mal ou lado bom nessa situação. Só existe o que precisa ser feito. Hoje você hesitou. E olha só o que aconteceu. Um Deus da destruição feito de bobo. Você vai se tornar uma piada em todos os universos. Ninguém vai te respeitar, Goku. A menos que a gente faça um acordo. Um acordo? O que você quer dizer com isso? Bem, é um fato que você não consegue me controlar. Mas infelizmente eu não fui capaz de te controlar. Então estamos em um impasse. Você não consegue ativar o meu poder e eu não consigo trocar de lugar com você. Trocar de lugar comigo? Eu não estou entendendo. Você é mais burro que uma porta, hein? Para resumir, atualmente estamos dentro de uma dimensão criada em sua mente. É aqui o meu lugar desde o momento em que você se tornou um Deus. Mas infelizmente eu estou trancado nesse lugar. Eu não tenho a liberdade de tomar as minhas próprias decisões. Eu sou uma besta enjaulada dentro de você, Goku. Então, o meu maior objetivo desde que apareci nesse lugar foi tentar sair daqui de alguma maneira. Mas todas as vezes que eu tentei fazer isso eu quase te matei ou levei o universo inteiro comigo. E é lógico que eu não quero que isso aconteça. Pois caso você morra eu também irei desaparecer. Então eu estive pensando porque eu não consigo trocar de lugar com você e depois de algum tempo percebi aonde estava o grande problema. O problema é que você, Goku pode ser o cara com o corpo mais poderoso do universo. Porém, a sua mente ainda não está pronta para o meu poder. A prova disso é que todas as vezes que eu trocava de lugar com você a sua mente sucumbia em questão de segundos e você logo cai inconsciente. e eu voltava para Estaca Zero então eu pensei em uma solução. Por que não trazê-lo aqui da próxima vez e tentar fechar um acordo com ele? E é o que eu estou tentando fazer. Eu te trouxe aqui, Goku para tentar resolver os nossos problemas. Eu sei que sabe que por mais que você tente por mais duro que seja seu treinamento você nesse ritmo nunca vai conseguir. Mas uma coisa eu te garanto eu sou a sua única chance de dominar esse poder. Você quer dizer que vai me ensinar como se usa o poder da destruição? Não exatamente. Veja bem seu corpo já é forte bastante para suportar tranquilamente todo o poder que eu posso te oferecer. Mas se a sua mente não estiver preparada para esse poder você nunca vai conseguir. e pode acabar se matando. Então eu encontrei uma solução para te preparar para a energia da destruição. Que tipo de solução? Algum treinamento especial? O problema não é esse, Goku. Desde sua infância você sempre treinou o corpo e mente. Então a sua mente é quase tão forte quanto o seu corpo. O que te falta é preparo. E o motivo de você não ter esse preparo, Goku é que quando pequeno você acabou caindo de um grande penhasco. E após bater fortemente a sua cabeça você perdeu uma parte de você. Todas as suas memórias Sayajin se perderam. Você nunca esteve completo, Goku. E esse é o principal motivo de você não estar preparado para a energia da destruição. Para conseguir controlá-la você primeiro precisa recuperar a sua essência Sayajin. Então todo esse tempo o motivo de eu não conseguir foi a minha a minha pancada na cabeça quando eu era um menino. Exatamente. O acordo é bem simples então deixe-me explicar. Com o meu poder da destruição eu sou capaz não só de destruir qualquer coisa mas também sou capaz de usar uma habilidade chamada Mentaverso Creation uma habilidade que me permite enviar a mente de alguém para qualquer lugar de qualquer época em que ela já esteve. E nisso é criado um universo paralelo dentro da mente da pessoa. Ou seja com essa habilidade eu posso te enviar para o planeta dos Sayajins cerca de 43 anos atrás. Caso aceite isso após alguns meses no planeta acredito que você já estará preparado para controlar a destruição. Me enviar ao passado? Você quer dizer que eu terei que viajar no tempo e alterar alguma coisa como o Trunks fez daquela vez? Escute Goku eu não posso te enviar para o passado real. Isso é impossível e proibido até para um deus. O que eu posso fazer é criar uma espécie de universo ilusório que se trata de uma cópia perfeita do original só que não no mundo físico e sim em sua mente. então não irei te enviar para o passado irei enviar sua mente para uma réplica do universo 7 de 43 anos atrás. Sendo assim caso faça algo diferente por lá isso não irá criar um anel do tempo ou problemas no mundo real pois tudo não passa de um mundo ilusório em sua mente. Quando eu te trouxer de volta essa cópia simplesmente será destruída mas sendo ilusão ou não isso irá te deixar preparado e completo para dominar a energia Hakai. Você me disse que esse é o único jeito de dominar esse poder mas o que você ganha com tudo isso? Agora chegamos na parte mais interessante eu consigo deixar esse universo aberto durante um prazo de 5 meses depois que o prazo acabar o universo será apagado e você estará de volta quando voltar acredito que você já esteja preparado para a energia Hakai nessa hora iremos nos enfrentar e se você ganhar eu te darei o controle da energia da destruição e você finalmente terá o que deseja seu máximo poder porém quando eu ganhar conseguirei trocar de lugar com você para sempre terei o controle sobre o seu corpo em mente e aí o que me diz Goku aceita o desafio é claro que sim mas eu irei te derrotar custe o que custar atualmente eu te derrotei com somente um único golpe não se trata do quão forte você é e sim do quão preparado você vai estar eu vencerei eu aceito esse acordo e então Kakaroto e Goku apertam suas mãos e fecham um acordo nessa hora Kakaroto faz um sinal de mão fecha seus olhos e diz Mentaverso Creation nessa hora um pequeno portal se abre na frente de Goku e antes de Goku adentrar aquele lugar e ir para o seu planeta natal Kakaroto diz o seguinte Ei Goku o que você faz por lá não irá afetar o mundo real porém afeta os acontecimentos daquele mundo enquanto estiver lá então para não causar confusão recomendo que não fale seu nome e nem quem você é o ideal para que consiga ficar preparado é que se misture no meio dos demais não fale que seu nome é Goku esse nome não tem origem Saiyajin você seria visto como suspeito devo falar que me chamo Kakaroto então não o seu eu de lá já nasceu e se chama Kakaroto isso seria estranho você precisa de um outro nome Saiyajin ah droga eu não consigo pensar em nada ei você não sabe de nenhum outro nome não o fato de te ajudar me dá ânsia porém é necessário então vejamos que tal Turles Turles nome legal então tudo bem lá vou eu e então o Saiyajin sai correndo em rumo ao portal mas antes de adentrar Kakaroto grita de longe ei espere você não pode chegar lá com essa roupa de um deus hãn falou comigo e então Kakaroto e então Kakaroto estrala os dedos e Goku muda completamente a sua roupa ah que legal agora eu tô parecendo o Vegeta quando ele chegou na terra daquela vez vamos logo Goku eu só consigo manter esse universo aberto por 5 meses certo em breve voltarei para te derrotar e então Goku entra no portal e aparece no planeta Vegeta de 43 anos atrás e então o episódio acaba com Goku prestes a conhecer o seu planeta de origem e então Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto